Bom dia, pessoal. Me chamo Laércio Pioli e vou apresentar o trabalho da disciplina que eu optei por fazer. Dentre as possíveis opções que tínhamos para escolher, para efetuar o trabalho, eu escolhi a opção 3, que era fazer análise de documentos pré-existentes na literatura. E eu resolvi fazer essa análise através de um mapeamento sistemático. Então, o tema desse mapeamento sistemático que eu abordei é muito importante para as aplicações e camadas de Big Data, pois trata da redução de dados na camada Edge. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação, uma introdução do que vem a ser esse problema e vou apresentar os passos realizados no mapeamento. Então, foi definida uma estratégia para se fazer pesquisa através de um guideline chamado PICOC, onde eu defini ali a string de busca, algumas questões de pesquisa e critérios de inclusão e exclusão. Depois, eu adicionei algumas livrarias e apresento a condução como foi realizada. No final, eu apresento os resultados das seis questões que foram feitas. Bom, então aqui temos um exemplo de uma arquitetura básica de um sistema de IoT. Sabemos que a IoT contribui muito com a geração de dados devido à quantidade de sensores e heterogeneidade desses sensores. Então, aqui na camada inferior nós temos os sensores positivos finais, que geram dados e transmitem para uma camada de borda de rede, que é essa camada aqui. Essa camada de borda de rede aplica alguns métodos de redução de dados, deixando os dados mais limpos para serem propagados para o núcleo da rede e posteriormente para a cloud. Então, através dessa abordagem aqui, nós conseguimos adquirir alguns benefícios, como reduzimos a largura de banda da rede, assim como o consumo de energia. Melhoramos a vazão de dados, uma vez que a quantidade de dados de lixo, de dados que não servem para nada, são identificados e excluídos. E, consequentemente, na nossa camada cloud, que é a nossa camada acima, eu vou ter uma redução dos custos, porque eu vou diminuir a quantidade de tempo de processamento para descobrir algum insight ou algum objetivo aí. Então, para isso, como eu disse, já na parte de definição, esse estudo da literatura foi realizado através de um mapeamento sistemático, ao qual um conjunto de questões vai ser respondida no final. Para isso, para fazer já o nosso mapeamento sistemático, foi utilizado um guideline, que foi proposto por Patty Crewell e Roberts. O guideline diz o seguinte, para identificar as nossas questões de pesquisa, quais são os termos necessários para que as nossas questões sejam respondidas, esse guideline diz que nós temos que definir o seguinte, a população. Qual é o grupo de elemento que nós estamos investigando? Devemos definir também qual é a intervenção, ou seja, qual é o elemento que endereça o estudo. Devemos também verificar se a comparação, se nós estamos buscando por comparação de elementos dessa intervenção. Bom, os resultados descritos, quais são os resultados que nós estamos esperando, em qual contexto essa intervenção vai ser executada. Então, para isso, foi definido o termo principal, que é Edge Computing. Então, a população que eu utilizei foi Edge Computing, ou seja, eu estou analisando a camada Edge. A intervenção foi redução de dados, então eu estou analisando os métodos de redução de dados que são executados na camada Edge. Não estou comparando os métodos de redução. Bom, estou procurando por soluções, quais foram soluções, abordagens, ferramentas, algoritmos, um estudo que foi proposto no contexto de internet das coisas. Então, esses são os termos principais que foram definidos utilizando o guideline Peacock. Só que existem alguns sinônimos e palavras-chave que merecem ser introduzidas nesse estudo. Então, no que diz respeito à população, Edge Computing, eu tenho aqui alguns sinônimos, que é Fog Computing e Gateway. Muitos dos autores apresentam soluções mencionando Fog e Gateway. Para redução de dados, eu não adicionei nenhuma palavra-chave. Eu acho que essa palavra-chave já é bem utilizada na literatura e bem importante. Nos resultados, foi adicionado algumas palavras como método, abordagem, framework, esquema. E Internet of Things, a sigla, IoT. Então, após fazer a definição desses termos, é apresentado a string de busca. Então, aqui, como podemos ver, temos aqui na parte de cima, temos os elementos no que diz respeito à população. O computing foi omitido aqui por uma questão simplesmente para aumentar a quantidade de trabalhos encontrados. O método de redução, Data Reduction. Aqui, quais são os nossos, o que estamos esperando dessa string no contexto de Internet of Things. Bom, agora que nós seguimos o Picoque, nós estamos aptos a fazer as nossas perguntas, as nossas questões de pesquisa. O que estamos procurando, quais são as respostas que estamos investigando. Então, aqui, eu apresento um conjunto de seis questões de pesquisa que eu avaliei nesse estudo. Então, a primeira questão de pesquisa diz o seguinte, quantos estudos foram publicados ao longo dos anos no desenvolvimento, e como o desenvolvimento foi construído. Essa é a questão um. Questão dois, quais são as técnicas que os pesquisadores estão aplicando para reduzir a quantidade de dados na camada EDGE. Questão três, quais são os tipos de dados que os pesquisadores estão usando nas experimentações. Questão quatro, quais foram os objetos propostos pelos pesquisadores, e onde esses objetos propostos foram implementados. Questão cinco, as soluções de redução de dados implementados na cabana EDGE são estritamente empregados nessa camada, nessa layer de processamento. E a questão seis, quais foram as tecnologias usadas para executar a redução de dados. Então, através dessas questões de pesquisa, eu estou modelando e tentando identificar quais são os artigos que me permitem condensar os dados e respondê-las. Bom, para isso, é interessante a gente apresentar quais são os critérios de inclusão e exclusão, uma vez que a string de busca vai ser executada em algumas bases de dados. É apresentado aqui cinco critérios de inclusão e exclusão que eu usei. Então, os artigos devem propor uma solução de data reduction na camada EDGE, considerando a tecnologia de IoT. Os artigos devem necessariamente ter título e abstract, pois essa é uma fase da condução. Devem ser publicados em inglês. Devem ser publicados em peer review events. E foi delimitado o range de cinco anos aqui, ou seja, então os artigos devem ser publicados a partir de 2015. Bom, aqui é apresentado algumas das librarias que foi selecionada para executar a string de busca. Então, Engineering Village, ACM Digital Library, IEEE Explorer, Science Direct, Scopus e Springer. Essas são algumas das librarias das bibliotecas de computação e engenharia mais utilizadas. Bom, aqui nós já temos a condução. Então, é apresentada a condução do trabalho. Então, o que eu fiz? No stage 1, eu executei a string de busca nas librarias apresentadas. No stage 2, eu apliquei o critério de exclusão e exclui 46 dos artigos que não estavam dentro do range temporal. No stage 3, eu eliminei os documentos que não faziam parte de revisão por par. Foram 96. No stage 4, eu removi as duplicadas, pois eu estava executando uma string em algumas bases de dados que endereçam o mesmo documento. Então, obviamente, vai gerar duplicados. Então, essas duplicadas foram removidas. No stage 5, eu li title, keyword, and abstract. Ou seja, eu li os metadados e foram selecionados 235. Desses 235, 23 foram aceitos. Ou seja, esses papers, esses 23 papers foram os papers que eu considerei para gerar os resultados que responderão as questões de pesquisa. Bom, após fazer a seleção dos papers, agora a gente pode começar a responder as perguntas que foram previamente apresentadas. Então, a primeira questão de pesquisa foi essa. Quantos estudos foram publicados ao longo dos anos? Queremos identificar um padrão. Então, aqui em 2017, foram aceitos quatro artigos. Em 2018, foram aceitos três. Então, eu tive uma queda para depois subir. Aqui, exatamente a mesma coisa. Em 2019, foi o pico, onde em 2020, eu já tive uma queda considerável. E a tendência é que em 2021, a quantidade de artigos aumente. Então, se a gente analisar, estamos tendo uma crescente na quantidade de dados publicados, de artigos publicados, que visam reduzir a quantidade de dados na camada Edge. Bom, já para a questão de pesquisa 2, quais foram as técnicas que os pesquisadores aplicaram para reduzir a quantidade de dados na camada Edge? Então, eu verifiquei que quase 30% das propostas dizem respeito na compressão de dados. Compressão de dados, então, foi uma das técnicas de redução de dados que os pesquisadores mais utilizam para fazer a redução. Assim como é data filtering, ou seja, eles filtram quais são os possíveis dados que eles querem que seja postergado para as demais camadas. Bom, já na questão de pesquisa, respondendo a questão de pesquisa 3, foi analisado quais são os tipos de dados que são mais utilizados nos processos experimentais. Então, nós conseguimos visualizar aqui, esse é um dado importante, porque nós conseguimos extrair desse processo experimental algumas características. Então, por exemplo, a temperatura, a umidade e a pressão foram os tipos de dados mais utilizados nos processos experimentais. Então, foi verificado que os autores utilizam, na maioria, em grande parte, isso está detalhado no artigo que eu fiz, eu pretendo publicar esse artigo. Então, isso está detalhado que a maioria dos pesquisadores utilizam aí um dataset da Intel Lab. E esse tipo de dados estão presentes nesse dataset. Então, vamos para a questão 4. Então, qual foi o objeto que o autor propôs? Em qual lugar essa contribuição foi implementada? Então, aqui nós conseguimos visualizar quais foram os objetos propostos. Então, implementation approach, eu deixei nesse nome mesmo, porque eu não queria mudar o que o autor disse, né? Isso poderia inserir aí algum viés na nossa pesquisa. Então, foi mantido. É possível visualizar também que a maioria dos autores propõe algoritmos, né? Então, isso faz muito sentido porque na camada Edge, como temos aí uma... Temos uma tecnologia fraca, né? No quesito de processamento, é interessante aí que apliquemos alguns algoritmos que sejam leves, né? O que é apresentado. Bom, foi apresentado também alguns frameworks, utilização de alguns frameworks, assim como algumas arquiteturas. Bom, onde essas propostas foram implementadas? Bom, visualizamos aqui, ó. A grande maioria foi implementada no Gateway, que alguns pesquisadores, né? Exploram e apresentam o nome, né? Da tecnologia utilizada, que foi Gateway. Outros dizem que foi na camada Edge somente. E outros na camada Fog. Mas você pode se perguntar, peraí, alguma solução que foi apresentada e foi implementada na camada de dispositivo, na camada de sensor, não deveria ter, né? Soluções que implementam, soluções implementadas na camada de sensor. Uma vez que nós estamos investigando as soluções apresentadas na camada Edge, né? Que foram desenvolvidas para a camada Edge. Então, essas soluções aqui, ó, de sensor device são soluções que são propostas em conjunto pelos autores. Então, por exemplo, em alguns casos, uns atores propõem algum tipo de framework que possuem dois tipos de algoritmos. Um Data Fusion e um Data Filtering. E aí, o que que acontece? Eles aplicam Data Fusion na camada de dispositivo e aplicam Data Filtering na camada Edge, que poderia ser um Gateway, por exemplo. Então, isso ocorreu no artigo, né? Foi verificado que algumas soluções são híbridas, né? Elas atuam em mais de uma camada e, por isso, o sensor device aqui teve um local de implementação de 16%. Apesar de não ser o nosso foco, nós não estamos verificando quais são os métodos exclusivamente para sensores, mas ele deve ser apresentado por estar em conjunto aí com a camada Edge. Então, aqui temos a questão 5. A questão 5 está diretamente ligada com o que eu acabei de dizer anteriormente, ou seja, as soluções de redução de dados são implementadas estritamente na camada de processamento, ou seja, na Edge Computing. Então, verificamos aqui que 26,1% possuem mais de uma layer de aplicação. e as outras 73,9% são aplicadas estritamente na camada Edge. Então, os lugares onde ocorreu a redução de dados é apresentado aqui. Gateway chegou a ter quase 15 das soluções. Sensor device, né? No que diz respeito ao que eu disse anteriormente, juntamente com a Cloud, uma vez que não é o objetivo analisar soluções que fazem redução de dados na sensor e cloud. Na Edge Computing, e Fogging Nodes, assim como Gateway, tudo ok. Em um node industrial de IoT, então foi deixado o termo aqui para a gente verificar que existem soluções que estão dentro do conceito de IoT industrial, juntamente com o InNetworking, InNetworking poderia ser também um Gateway ou uma camada, um elemento da camada Edge, mas foi deixado aqui justamente para deixar explícito que existe essa solução, assim como IC, né? IC é Industrial Computing. Então, tem-se aqui também outro local de redução de dados, que também diz respeito ao tema abordado. E, finalmente, a última questão de pesquisa, né? Quais foram as tecnologias utilizadas para fazer a redução de dados? Bom, tem-se aqui que foi notado, né? Que 25% foi realizado em simulador, então, muitos dos autores utilizam simulador devido à dificuldade aí de arquiteturar um ambiente totalmente perfeito com censureamento e de dados, né? Então, muitos deles utilizam simuladores, né? Ominet++ é um deles que é apresentado no artigo que eu fiz. Bom, muitos deles apresentam tecnologias genéricas, ou seja, soluções apresentadas não diz respeito à tecnologia, então, não faz muita diferença. Então, por ser uma técnica de redução de dados, e muitas dessas técnicas serem baseadas em conceitos matemáticos, muitas das propostas são provadas através de equações matemáticas. Então, não se é apresentado quais foram as tecnologias Edge. Foi verificado também que alguns autores, né? 20% utilizam Raspberry Pi, ou seja, esse é uma é uma é um microcomputador, né? Muito bem muito utilizado aí na pesquisa. Assim como Samsung, né? Arctic 710 e um IoT Node, né? Um IoT industrial que é o mesmo da referência passada e por ser um IoT Node ele possui alguns componentes específicos dentro do nó e as implementações, as tecnologias utilizadas não são exploradas, simplesmente são um nó de um nó industrial. Assim como também foi utilizado computadores, né? Personal computers e laptops como tecnologias ED, né? Então essas aqui são algumas das tecnologias que foram utilizadas pelos pesquisadores nesse mapeamento. Bom, aqui tem a tabela comparativa, né? Onde um dos requisitos do trabalho é apresentar a tabela comparativa. Então todas essas questões elas são sumarizadas através dessa tabela. Essa tabela permite você ir na referência e consultar qual é o dado que você está verificando. Bom, finalmente a conclusão, né? Concluímos o trabalho apresentando aí que foi realizado um mapeamento sistemático ao qual 23 papers foram analisados num total de 467 previamente retornados ao qual foi possível responder seis questões de pesquisa relacionadas à redução de dados na camara ED. Agradeço a atenção de todos aí. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.